Um recado pra você que tá do outro ladinho aí da tela A gente gosta de praia, hein? A gente gosta de lama Esse quadriciclo ainda não tem histórico de puxada E aí, meus amigos, os quartelheiros Uma Jaquinha aqui, café da manhã Estamos agora aqui em Vitória de Santo Antão Vamos embora, se liga aí E fica até o final, meu amigo Que agora o cacete vai comigo É pau, papai! Vai ser show, papai! Uhul! Isso é tomando quadriciclo, papai! Chama! Vai, vai, vai! Bora! Lá, viu, TV? Vai, vai, vai! Vai! Ai, sim! Ai, tá aí a bumbi, papai! Vem, Paulinho! Ahai! Vamos lá! Bora! É pra atolar mesmo, é? É Vira pra cá, vira pra cá Vamos passar aqui no meio Atola aí Vamos ver, né? Vai, bote Bote Bora, 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 bora Vira pra cá Vai Não Vai Vai Pra frente Atolou Pra frente Atolou Atolou os dois agora Amarrar a cintura no meio Entrando no lado Atolou os dois agora Vai 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 Aê Olha pra cá Olha pra cá Que bagaceira Tô louco Olha pra aí Olha como tá Lama de mozá, patrão É aqui com garçã de cor Mozá Fica as conhecidas aqui Vai Ave Maria Ó Ó pra aí Chama Monja pra quem tu veio Vai Dale Ave Maria Ha Deixa Eu acho que esse motor tá sem força Ó Ó Ó Tá filmando Tá filmando Acho que É Vem, vem 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 pra cá Pô Vai ficar de novo Pô Não Camila Vem Ramos Pau 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 Já Pau Viva aí, viva aí Aqui, aqui, aqui Apreta, apreta Aqui é pra você, né, papai? Já estamos no quadro ciclo, papai Aqui, esse quadriciclo Ainda não tem histórico de puxada Ave Maria Vai! Dá-lhe no meio Dá-lhe, dá-lhe Vai! Vai! Fui! É força demais, papai É só um quadro de vez, hoje É só um quadro de cá Ha, ha, ha! É só um quadro de vez, hoje Vamos lá. Vai, Paulinho! Que loucura é essa? Caralho, tu é doido mesmo Brunca, pesada aqui, mas porra aí Vamo lá Vem, Aline! Aí! Aí é Aline, menino! Feito bonito! Feito bonito! Ei, você que é a mulher que tá vendo o vídeo Aí, Aline botando o quinto Vai! Aê! Vai! Aê! Aê! Aline! Um depoimento, depoimento, depoimento! É pau, papai! Aê! Porra do quadrecigo! Lá vem! Aí é bruto, viu? Afim, mas... Mas não joga lama Aí sim Isso é lindo papai Isso é lindo Vem Túlio Vai, 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 vai Aí é tudo papai Isso é vitória meu amigo Vai sair bonito no canal Dá-lhe furando Dá-lhe, dá-lhe Vai Isso é tudo do quadriciclo papai Isso é lindo Que coisa linda Eu já disse, bateu Ave Maria Dá-lhe Ai Cadê esse óculos? Batizado 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 Primeiro, vai Vira ele Melo homem Melo homem Isso Sai do meio Sai do meio Que lá vem o quadriciclo Sai do meio Lá vem Vai Aí Passou papai Batizado É de grande estilo Um recado Para você Que está do outro ladinho Da tela Vocês gostam de praia A gente gosta de lama Nossa praia Isso é tubo do quadriciclo Meu amigo Vai, chama Oxe, o que é isso? Vai descer? Oxe, quem tipo de piloto é esse? Tem que estar aqui no meio Pogá, oxe 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 Maried Bora, bora Ave Maria, grudou, homem Olha pra aí Agora tolou, rapaz Agora tolou Mas dá pra sair na mão Agora dá pra sair na mão Bora, bora Bora aqui Bora, vamos aqui na frente Meu amigo, pense Em uma atolada Eu, infelizmente Na história desse rondinho aqui Eu jamais Havia sido puxado Ninguém nunca me puxou E, infelizmente Eu vou ter que ser puxado agora Porque uma lambinha safadinha dessa Grudou, cepou o quadriciclo E muito mais do que infelizmente Na história do rondinho Olha quem vai me puxar Um canã Um canã Vai me puxar Vem pra isso Vem Agora vai sair no canal aqui O meu rondinho aqui Jamais antivisto Atolado Sendo puxado Agora vou ser puxado por um canã Nossa, embora É vida que segue, Paulinho Filma aí contigo E dessa honra E dessa honra Deixa eu ligar pra Chico aqui Tá batizado O atoleiro de Bruno Ô, Chico Peraí, peraí, peraí Peraí O Brasileiro Lá que eu tô com o sol O atoleiro de Bruno agora Isso sim É uma atolada de vergonha Então tá aí, ó Jamais Na história desse rondinho aqui Havia sido puxado por uma trilha Mas sempre tem a primeira vez Então está aqui Eu me redimindo Eu assumo Que fui puxado por um canã E é vida que segue Afinal de contas Canã também é uma máquina, meu amigo Aonde foi, Bruno? Atolada? Atolada Vitória Foi a segunda capital da trilha Vitória, papai Vitória show, papai É isso aí Olha aí, ó Que maravilha Isso sim O atolado Vôo! 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 Isso é turma do quadriciclo, papai! É PÁ, meu amigo! Isso é bom demais, velho! Mulheres de fibra! Depois da minha atolada, fui puxado por um canão. Comemoração aqui, picanhazinha no grau. Estou todo mundo se reunindo com uma família grande. Isso é bom demais, meu amigo! Essa brincadeira é muito boa. Fui puxado por um canão. Meu amigo aqui me puxou. Túlio. Túlio foi o protagonista da primeira revocada oficial aqui do meu rondinha. Olha, eu estou desacreditado mesmo. Até o cachorro estava mijando na roda do meu quadriciclo. Desisto! Pois é, meu amigo! Está aqui, olha! Fui rebocado ao que vale a greia, ao que vale a safadeza. Então, vamos simbora! Vamos lá! Ficou um parágrafo. Não dá nada. Isso é um parágrafo que está tomando um quadriciclo. Está pintando as melhores imagens, meu amigo. E aí, você quer lama? Agora eu vim sem ver isso, viu? Agora não vai Olha pra aqui, a besteirinha Olha pra aqui Agora sim Agora É nessa lama aqui que a gente tem vídeo Os meninos dos adultos, viu? Aqui o cacete como, Paulinho? Vai, Paulo Agora só eu quero te puxar Vai Ele sai, Paulinho Afimária Paulinho Vai não, Paulinho Vai não, Paulinho Tem que ser por aqui Vê que bronca da porra Vai Vem, Paulinho Vem que não capota não Vai, vai, vai Aí sim Agora é o UTV, patrão Vai, chama Afim Afimária Eu não sei porquê O UTV conseguiu passar E o Rondi não passou Tem alguma coisa errada aí, porra Tem alguma coisa errada Pô, acabou É Vai, vai, vai Aê Agora vai Sai todo de pra lá Sai todo de pra lá Faz contrapesas, aê Vem todo de pro lado de cá, Paul Vai, vai Vai, vai Vai Aê Desenrolado Ave Maria Aí sim é bruto, papai Aí é categoria Chama Mostra pra quem tu veio Ei, vem Faz o contrapeso Faz o contrapeso Aê, sim Vai 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 Tira a mão no acelerador Bota no contrapeso No contrapeso Pode ir, pode ir Vai, vai Vai Vai, acelerador Só aquele monte de pesadinho Vai, vai 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 Eita, pô Virou onda Ah, 10 gramas Aí é a fábrica de lama Isso é bom demais, papai Se não tirar o pé, ele sobe a canavial Pode ter vindo melhor, patrão Mas não presta não O sol já tá indo embora A gente aqui Muita lama E a gente parado Tá organizando aqui os carros Pra poder Ir embora Já tá escurecendo A barra de lente já tá fazendo efeito Já tá bastante escuro Só a barra de lente mesmo Pra poder Deixar a trilha de dia Já estamos aqui na mata do Ronda São seis horas em ponto Tudo escuro, meu amigo Aqui, ó Meio da mata E eu gostaria de mandar um abraço especial Pra o seguidor mirim da turma do quadriciclo Samuel Lá de São Paulo Que junto com seu pai Toda quinta-feira Aguarda o vídeo da turma do quadriciclo Então, Samuel Você, meu amigo Um grande abraço Quem sabe um dia Eu vou aí em São Paulo Conhecer você, não é isso? Valeu, tamo junto Mata da Ronda Vitória, meu amigo Que tá aqui, ó Todo mundo Seis horas da noite Num breu danado E a gente aqui No meio da pele Isso é bom demais, papai Se eu dissesse Pra minha esposa Que estava no meio da mata Aqui Seis horas da tarde Num escuridão desse aqui Ninguém ia acreditar Ela certamente não acreditaria Mas eu estou aqui Pra você ter noção Com o padre André Da paróquia de Livramento Aqui de Vitória De Santo Antão Da matriz de Livramento O padre André Então tá aqui, ó Que não deixa a gente mentir A gente tá no meio da trilha Aqui, ó Padre André 10 de manhã Hã? 10 de manhã Então, aqui, ó As esposas que não acreditam Que a gente tá na trilha Tá aqui o padre O padre que não deixa a gente mentir No dia de lazer Então, aqui, ó Tamo junto Vitória de Santo Antão Paróquia do Livramento Aqui em Vitória Padre André, meu amigo Tá junto com a gente aqui Essa trilha aqui Tá muito mais segura Do que se imagina Estamos com Um devoto de Deus aqui Junto com a gente aqui É isso aí? Amém É isso aí Essa trilha tá mais do que abençoada Pelo padre André E junto com a gente Tá se divertindo bastante De felicidade Tem um padre aqui entre nós Abençoando nossa trilha E aí, meus amigos Com o Ardilheiro Chegamos ao fim Da trilha aqui Vitória de Santo Antão Uma trilha abençoada aí Pelo padre André Que tava junto conosco Foi sensacional O TV Quadricinho Topado 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 Lama do começo ao fim Aqui, ó Vem Que maravilha Vem Isso sim, meu amigo É uma trilha Vitória Segunda capital da trilha Meu amigo Paulinho Muito obrigado A toda rapaziada aí Que tava junto com a gente Aqui, ó Agora sim Hora de beber Viu? Todo mundo aqui Chegou na trilha Bebendo Aí tá certo Tamo junto Tá aqui, ó A galera Muito obrigado Por todos vocês Que vieram aqui Pra trilha Sensacional Tamo junto E a turma do quadriciclo Junto com essa rapaziada Maravilhosa Se você gostou desse vídeo Deu like aqui embaixo Não se esqueça de curtir Essa página no Facebook Nos segue no Instagram E como é de velho Costumo Escondado em quadriciclo Utilize sempre Equipamento de segurança É importantíssimo Que você vá E volte pra casa Na mesma condição que foi Ok? Um grande abraço Até a próxima Fui Isso é turma do quadriciclo Papai